O novo estúdio veio através de uma nova necessidade de um visual novo, mais moderno. A gente planejou cada etapa, escolhemos, especificamos todos os equipamentos que estão aqui. A gente tem muito recurso agora. Se você parar para pensar, cada cantinho foi pensado com o maior cuidado para ter uma função. O que tem hoje é resultado de muitas cabeças, muitas mãos. E a gente ficou muito bem surpreso com todas as possibilidades que a gente viu aqui, surpreso e animado. A gente nunca tinha feito um projeto como esse, de construir um mezanino dentro de um estúdio, do estúdio ser todo revestido com cenário. Faz parte desse cenário que vocês estão vendo, um cenário muito bacana, onde tudo está integrado. E vocês viram o pé direito dele? Ele tem 8,80 metros de pé direito. Foi daí que a gente teve a ideia de criar um mezanino. O telão traz para a gente essa versatilidade que a gente precisa, sabe? Para os programas, para poder criar a identidade de cada um deles e ter essa modificação completa. O telão da telaça, né? Ou do telaço, como eles estão chamando. Se vocês terem uma ideia, esse painel de LED foi lançado ontem em Amsterdã. Só que ele já está com a gente aqui já há algum tempo. Acompanhamos todo o percurso do telão e agora vendo aqui a pronta, agora é como se tivesse o canvas branco para a gente começar a pintar, né? A gente vai descobrir uma funcionalidade maior, uma maneira de potencializar esse uso. Vai todo mundo ficar bem impressionado. O desafio começa agora. Valeu muito a pena.